Boa noite, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem e que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre você, sobre a sua vida e sobre o seu lar. Olha, eu estou aqui muito feliz porque nós iremos passar essa semana juntos. Vai ser uma semana muito especial onde nós iremos estudar, refletir, pensar sobre o olhar de esperança que Jesus coloca sobre cada um de nós. Então, nessa semana, se prepare para se emocionar, para a entrega, se prepare para a reflexão, porque vai ser uma semana que vai mudar a história da sua vida e ela começa hoje e começa agora. Então, eu já quero implantar aqui o nosso primeiro momento marcante já no início. Nós vamos chamar esse momento durante toda a semana de Minuto Missionário. Mas, pelo menos, o que é isso? É simples. Você pode estar assistindo agora pelo YouTube. Então, o que você faz? Se você não é inscrito, você se inscreve no canal, você ativa as notificações e compartilha o link. Sabe o que você está fazendo? Você está compartilhando esperança. Porque, talvez, eu nunca conseguiria falar com o seu grupo de amigos. Nunca conseguiria falar com a sua família. Mas, através de você, o Senhor Jesus pode olhar com esperança para todos. Então, por isso que é o momento missionário. Então, pegue o link e compartilhe com as pessoas. Mas, talvez, você fale assim, pastor, eu já sou inscrito, mas estou assistindo pelo Facebook. Então, é mais simples ainda. Você segue a página da Igreja do Nasco para receber todos os conteúdos, mas, nessa semana especial, você pode escrever o nome do seu amigo, o nome de um familiar, o nome de alguém aqui nos comentários. E o próprio Facebook vai mandar uma notificação para essa pessoa. Por isso que é o nosso momento missionário. É o momento que você participa com a gente e a gente com você. Então, já fez isso? Está fazendo ainda? Então, enquanto você faz, você ouve a minha voz. Outro ponto que eu quero pedir a você. Escreva aqui nos comentários do Facebook e do YouTube de onde você está, de onde você assiste. Porque agora você me vê e ouve. Mas, eu vejo você através dos comentários que você faz. E eu quero ler todos eles. Então, escreva aqui. Escreva de onde você assiste. Escreva aí de onde você é. Escreva seus pedis de oração. Escreva seus motivos de agradecimento. Suas impressões da semana. Porque esse é o nosso momento. É o momento onde nós vamos refletir sobre o olhar de esperança de Jesus. Essa semana é especial, chamada Evangelismo da Mulher. E nada melhor do que convidar a minha amiga, a professora Esther, que é a líder do Ministério da Mulher, aqui da Igreja do Nasco, para dividir esse momento comigo. Professora Esther, boa noite. Boa noite, boa noite. Você que está nos assistindo. De todo lugar do mundo, do Brasil. E é muito bom estar aqui. Sabe, pastora Hernandes? Estava escutando o senhor falar. Estava aqui emocionada. Porque eu me lembro do começo, no comecinho do ano, quando a igreja escolheu para que eu representasse as mulheres da igreja. Quando foi citado esse evangelismo da mulher. E a gente tinha tantos planos, né? De repente, tivemos que reformular os planos. Mas agora estão aqui, está se concretizando hoje. Começando hoje, essa semana tão especial, feita para você, mulher. Para você, homem. Para você, família. Nós estamos muito felizes de estar aqui. Eu agradeço muito a igreja, todo o empenho que está sendo feito para ser realizado esse projeto aqui. Que legal, professora Esther. Eu também fico feliz por você ter aceitado, pela Olivia, que é a sua parceira, a sua sócia nesse ministério. Isso, meu braço direito, esquerdo. As pernas. Tudo, verdade. Daqui a pouco, você também vai conhecer a Olivia. Ela vai estar com a gente, vai estar comigo aqui no momento de abertura também. E talvez as pessoas se perguntam, o que é evangelismo da mulher? Eu vou dizer para você, evangelismo é levar o evangelho. É evangelizar. Professora Esther, deixa eu aproveitar e já perguntar o seguinte. Como... Pergunta fácil, hein? Tá bom, a pergunta é fácil. Como que o Ministério da Mulher, pensando nesse evangelismo, nesse evangelizar, quais são os objetivos, os planos para abençoar a vida de todos esses que estão assistindo conosco? Ok. Eu tenho uma definição de evangelismo que talvez outras pessoas também concordem com isso. Evangelismo para mim é relacionamento. que eu imagino que é como Jesus fez aqui. Ao relacionar-se com as pessoas, ao conversar com as pessoas, ao estar com as pessoas, ele evangelizava. Então, nós aqui no Ministério da Mulher, elaboramos alguns planos para ser feito durante o ano, para que haja esse relacionamento. Então, nós temos aqui o nosso momento de mulheres em oração. Nós nos reunimos e ali oramos juntas, meditamos na palavra de Deus, colocamos ali nossos pedidos, nossos agradecimentos e é um momento muito especial todo primeiro sábado do mês. Que legal. Nós temos também as quartas de poder. Uau. Toda primeira quarta do mês, nós temos as quartas de poder e temos a oportunidade de ter aqui mulheres pregando, cantando, participando, orando e isso nós temos recebido um feedback muito positivo das mulheres participando desses movimentos. Nós temos, falando em movimento, nós também temos as mulheres em movimento. É um momento onde... É um movimento quando a gente convida uma educadora física e, por enquanto, pelo Zoom mesmo, ela ali nos dirige em alguns exercícios. tem até homem que gosta de participar também, não é proibido, né? É muito bom, é muito bom. Não é proibido. Eu não disse quem foi. Mas nós temos alguns... Nós temos um WhatsApp que chama Mulheres em Oração e toda sexta-feira, às seis da tarde, né? Na hora do pôr do sol, nós abrimos ali para que as mulheres que estão participando possam pedir, colocar ali seus pedidos. e fica aberto durante duas horas e ali a gente vê o envolvimento e ali acontece também o relacionamento. E a gente ora uma pelas outras. Os projetos têm sido limitados ou readaptados de acordo com o momento que a gente está vivendo. Mas, pela vontade de Deus, nós ainda vamos realizar muitas coisas. E eu me sinto feliz por estar aqui representando as mulheres da igreja o Naspe, o dinheiro e o coelho nesse momento tão especial desta semana. E eu convido você para seguir, estar o tempo todo. Coloque aí o alarme no seu celular para não perder nenhuma noite. E, assim, eu, quando eu vou ao shopping, eu encontro uma liquidação. Faz tempo que eu não vou no shopping, né? Coitado do pastor Sérgio, claro. Mas, quando eu vou ao shopping, e encontro uma liquidação, a primeira coisa que eu faço, eu falo, amigas, nessa loja, está tudo liquidando, venha, vá comprar. Ou, quando acontece alguma coisa boa, uma receita, eu conto para as minhas amigas. Porque coisa boa, a gente tem que partilhar. Tem que compartilhar. Acredite, isso aqui vai ser a melhor coisa da sua semana. Compartilhe. Chame as suas amigas para assistir, as famílias, essas pessoas que Deus vai colocar no seu coração. Seja pelo Facebook, seja pelo YouTube da igreja, mas convide e participe desse momento e sinta durante toda essa semana o olhar de Jesus olhando para você e através de você. Muito obrigado. A senhora agora teve até uma fala assim de evangelista. Ficou bonito, viu? Meu querido, tudo isso, minha querida, é para você. Foi pensando em você, foi com muita oração, muita dedicação, que nós preparamos esse momento para você. então eu espero, faço votos e tenho fé que essa semana vai dividir sua vida. Essa semana ela vai marcar você para sempre. E nós temos uma oradora muito especial, não é, Pastor Hernani? Sim, temos. Nós temos uma oradora muito especial nessa semana que aceitou o nosso convite e estará aqui todas as noites falando com você. E eu tenho certeza que a mensagem do céu vai vir através dela para mim e para você. Eu gostaria de agradecer já, desde já, a professora Thelma que vai estar dirigindo essa semana de oração aqui para nós. A professora Thelma é a nossa líder do Ministério da Mulher aqui na União Central Brasileira, que toma conta aqui de todo o nosso estado de São Paulo. E eu agradeço de coração e peço desde já que Deus a ilumine e a use em todas as noites que elas estiveram aqui repartindo a palavra de Deus. Amém. Então, talvez se for mais, mas cadê a professora Thelma? Calma, calma. Fica aqui com a gente que daqui a pouco você vai ver que esse programa vai te envolver de tal forma que quando você perceber já acabou. Então, nesse momento eu quero orar com você para então darmos início essa semana maravilhosa. Fecha os olhos, vamos orar. Grande Deus, abençoa-nos, Senhor, mais esta noite e prepara o nosso coração para toda essa semana. Paizinho amado, por favor, quebra o nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne para que possamos aceitar com gratidão esse seu olhar de esperança para nós. Amém. Alcança cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agora tem mais um momento especial. Nós separamos um louvor especial para você cantar com a gente aí da sua casa. Então, continue conectado, vem com a gente e vamos louvar juntos o nome do Senhor. Nesses dias tão difíceis Provações inesgotáveis Sofrimento bate a porta Não há como fugir Mas existe esperança Uma chance de mudança É alguém que abre os braços E que pode tudo acalmar O olhar de Jesus É um convite de amor O olhar de Jesus Tem poder transformador Nesse olhar Temos vida Esperança e fé Abra o seu coração Para o olhar Para o olhar de Jesus As tristezas desta vida Desanimam dia a dia E cansados das notícias Procuramos fugir Mas existe Esperança Esperança Mas entregue confiança Em alguém que te enxerga E que pode tudo mudar O olhar O olhar de Jesus É um convite de amor O olhar de Jesus Tem poder transformador Nesse olhar Temos vida Esperança esperança e fé Abra o seu coração Para o olhar de Jesus O olhar de Jesus É um convite É um convite de amor É um convite O olhar de Jesus Tem poder transformador Nesse olhar Temos vida Esperança e fé Abra o seu coração Abra o seu coração Abra o seu coração Para o olhar de Jesus Boa noite É um prazer estar cantando aqui pra vocês na semana de oração Amém Não peço apenas pelo pão Não peço apenas por um mundo sem conflitos Não peço apenas proteção Não peço apenas paz ao coração aflito Não vou pedir mais uma vez Que a minha vida seja isenta de fracassos Mas vou ficar bem junto a ti E nunca mais fugir pra longe dos teus braços Pois quanto mais eu tento me afastar de ti Mas eu percebo que não há pra onde Sou como um filho que insiste em partir Não sei te amar Não quero te ouvir Não quero te ouvir Me ensina a dar somente um passo cada vez Quando eu quiser de novo andar na tua frente Me ensina a confiar Me ensina a descansar Em ti Olá, boa noite pra você Eu estou muito feliz Feliz por estar aqui Participando com você dessa semana Olhar de esperança Essa vai ser uma semana de muitas bênçãos Acredite nisso Você vai ser muito abençoado A sua família vai ser abençoada E se você quiser que os seus amigos também Sejam abençoados Convide cada um deles Envie o link E faça dessa semana Uma semana de grandes vitórias Pra você, pra sua família E pras pessoas que você ama Eu estou aqui e vou estar aqui Todos os dias Nesse mesmo horário Pra trazer pra você Aquilo que nós estamos chamando De minutos de esperança Esse será o momento De nos colocarmos Diante do Senhor De nos prostrarmos Diante da sua presença E nos fortalecermos Para recebermos dele A bênção A ajuda A força E o amparo Que necessitamos E o verso que eu escolhi Pra começarmos Esse nosso Primeiro minutos de esperança É o que está no Salmo 88 Versos 1 e 2 Eu convido você A abrir a sua Bíblia Eu convido você A tomar a sua Bíblia Ou mesmo O seu celular A sua Bíblia eletrônica Seja o que for Mas é bom você Tê-la nas mãos Não apenas Para o estudo Que você vai receber Logo mais Mas também Pra gente Ter esse momento De meditação Através dos minutos De esperança Salmos 88 Versos 1 e 2 A Bíblia diz assim Ó Senhor Deus da minha salvação Dia e noite Clamo diante de ti Chegue a tua presença A minha oração E inclina Os ouvidos Ao meu clamor Geralmente nós Atribuímos Os salmos A Davi Mas esse Foi um salmo Escrito por Emã Emã era um dos Sábios do reinado De Salomão E o que ele Nos ensina Através desse salmo Quando lemos esse salmo Na sua totalidade Nós vamos ver que Emã estava passando Por um momento De grande dificuldade E a gente encontra Em várias citações Do Salmo 88 Ele falando que De trevas Ele fala De beira de abismo Ele fala De eminência De morte Ele fala Da sensação De estar se afogando Ele fala De solidão Ele fala De prisão Ou seja Emã Ele estava vivendo Um período De grande Ansiedade Na sua vida E por falar Em ansiedade Quem de nós Em algum momento Não passou Ou está passando Por um momento De ansiedade Eu quero dizer Para você Nesta noite Que o Senhor Quer aliviar A sua ansiedade Assim como Emã Pediu Que a sua oração Chegasse A presença de Deus E que Deus Se inclinasse Para ouvi-lo Eu tenho certeza De que Se nós Também nos Colocarmos diante Do Senhor Ele vai nos ouvir Ele vai se inclinar Para nos ouvir Ele vai estar Atento A súplica Do nosso coração E eu quero deixar Com você Um pensamento De Ellen White No livro Desejado De todas as nações Página 227 Preste atenção Nessa citação Ellen White Diz assim Sejam quais forem As vossas ansiedades E provações Exponde o caso Perante o Senhor Vosso espírito Será fortalecido Para a resistência O caminho se abrirá Para vos libertar-des De todo embaraço E dificuldade Quanto mais fraco E impotente Vos reconhecer-des Tanto mais forte Vos tornareis Em sua força Quanto mais pesados Os vossos fardos Tanto mais abençoado Descanso Em os lançar Sobre o vosso Ajudador Que coisa extraordinária Que bom é Podermos saber Que Deus É o nosso Ajudador E que por mais pesados Que sejam Os nossos fardos Por mais pesada Que esteja A nossa caminhada Nós encontraremos Descanso No Senhor Isso é extraordinário Eu não sei Qual é A ansiedade Que você está Passando hoje Pode ser Que você esteja Vivendo ansiedade Pelo seu relacionamento Profissional Pelo seu Relacionamento Familiar Pelo seu Relacionamento Conjugal Pelas suas crises Emocionais Eu não sei Você sabe O que é Que está tomando Conta Das suas emoções Com tenso Você está Ou com confiante Também você está Então eu quero lançar Para você hoje O nosso primeiro Desafio O nosso primeiro Desafio É que você Como Emã Vá diante Do Senhor E lance Diante do Senhor Na presença Do Senhor A sua súplica E a sua oração E eu tenho certeza Que o Senhor Vai se inclinar Para ouvir Para atender E para Satisfazer Não os seus desejos Mas as suas necessidades E para esse momento De súplica Para esse momento De comunhão Para esse momento De intercessão Eu quero convidar O meu amigo Pastor Cláudio Omar Para que Nos apresente Diante do Senhor E coloque A nossa vida As nossas necessidades E que através Da sua oração Pastor Cláudio Omar E através Da sua intercessão Nós nos sintamos Fortalecidos Por essa graça E por essa misericórdia Que nos vem através Do Senhor Nosso Deus Que Deus te abençoe Obrigado Pastor Elias Brenha Eu quero convidar Você também Que está nos acompanhando Para que a gente Possa falar com Deus Como o Pastor Elias Terminou de colocar Para a gente Deus nos convida A estar entregando O coração para ele E todos nós Temos as nossas lutas As nossas dificuldades Eu acho que nesse momento De orar Nesse momento De clamar Uns pelos outros Que não seja somente Eu que estou clamando Mas você também Eu quero te fazer um pedido Aproveite e entre no chat Escreva seu pedido de oração Temos também Abaixo aí Do nosso Do vídeo No Youtube Um link Que você pode estar escrevendo Seu pedido de oração Compartilhe também Esse link E convide seus amigos A estarem participando Dos pedidos de oração Quero convidar você A fechar seus olhos E nesse momento Neste domingo Convide a Deus também E olhe para ele Com um olhar de esperança Vamos falar com Deus Pai Santo Nós somos gratos a ti Porque de uma forma maravilhosa Senhor Deus Tu tem nos conduzido Estamos dando início Senhor Essa semana Aonde Precisamos aprender A olhar Senhor Deus Para ti Com esperança Apesar de todos Os males Senhor Deus Que possamos estar vivendo Neste momento Seja pelo Covid Seja pelas nossas batalhas Também espirituais Seja pelas nossas finanças Mas não permita Que essas pessoas Que neste momento Estão acompanhando Senhor Esta semana Possam perder o seu foco O seu olhar Quero convidar Senhor Que teus santos anjos Possam estar ao lado De cada uma delas agora Que teu Santo Espírito Senhor Deus Possa ajudá-las E conduzi-las A abrir o coração E a olhar Para essa mensagem Que será trazida Senhor Também com esperança E possa se apegar A cada palavra Deus meu Somos teus filhos E estamos aqui Para te pedir teu socorro Clamamos também Senhor Não permita Que o desânimo Não permita Que a aflição Pai querido Possa nos tomar E nos levar Senhor Deus Para o chão E não ter forças Para se erguermos Mas eu te peço Que teus santos anjos Teu Santo Espírito Também Nos tome pela mão Senhor Deus Nos erga Deus meu Estamos aqui Clamando uns Pelos outros Algumas pessoas Estão me acompanhando Em oração Outras pessoas Estão também orando Pelo amigo Pelo pai Pela mãe Pelos filhos Deus Todos nós Olhamos para ti Agora com esperança Senhor Atende o nosso pedido Atende o nosso clamor É o que eu te peço Em nome de teu filho amado Jesus Cristo Amém Senhor Deus Amém Muito obrigado Pastor Claudio Omar Por esta oração Obrigado pela intercessão Como é bom Não é nos sentirmos Na presença de Deus E sentir realmente A bênção de Deus Sobre a nossa vida Que Deus o abençoe E que Deus abençoe A todos aqueles que Foram tocados Também por esta oração Muito bem Queridos Como disse para vocês Há minutos atrás Nós estamos começando Uma semana muito especial Essa semana Que tem como título Olhar de esperança É uma semana preparada Para que Deus realmente Traga para você Uma nova perspectiva de vida A palavra de Deus Vai ser aberta aqui Todas as noites Vai ser o momento Talvez mais importante De toda De todas as noites Quando a palavra de Deus Será aberta E para Abrir a palavra de Deus E nos abençoar Através do estudo dela Nós convidamos Uma pessoa que Particularmente Para mim É muito especial Mas também é muito especial Para milhares de mulheres De todo o estado De São Paulo Do Brasil É a professora Thelma A minha esposa Eu quero convidá-la Para que venha aqui Professora Thelma Ela é a líder Do Ministério da Mulher Para todo o estado De São Paulo O que é o Ministério da Mulher? O Ministério da Mulher É um programa especial Que a Igreja Adventista tem Um departamento Que cuida das mulheres Que se envolve com as mulheres Que motiva as mulheres Que impulsiona as mulheres Para a missão Que ajuda as mulheres A serem melhores esposas Melhores Melhores Mães Enfim É um trabalho lindíssimo Que nós Temos Através do Ministério da Mulher Inclusive na nossa igreja Aqui no Nasce o Engenheiro Coelho Amor Eu estou muito feliz Porque você aceitou O nosso convite Aceitou o nosso desafio E vai poder Partilhar conosco Durante toda a semana A palavra de Deus Já estamos orando Para que esse momento Seja um momento muito importante Especial para todos nós E que Deus realmente te abençoe Que você seja um instrumento de Deus Para nos trazer a palavra a cada noite E que essa palavra chegue ao nosso coração Com o impacto do Espírito Santo Amém Eu quero que você saiba Que eu também estou muito feliz Por estar aqui Por ter o privilégio de estar compartilhando Dessa semana Aqui na Igreja do Naspe Que Deus te abençoe Obrigada Obrigada Eu quero cumprimentar a todos Quero dizer que realmente é uma alegria Um privilégio muito grande Estar aqui nesta noite Que estamos começando Essa semana tão especial Como já foi dito Essa semana foi preparada Com muito carinho Com muita oração Para que faça diferença na sua vida Nós vamos estar falando Sobre esperança Sobre aquilo que traz paz Ao nosso coração E eu cumprimento a todos Que já estão conectados Desde o começo Cumprimento também você Que está chegando agora E você também Que talvez Vá ouvir esta mensagem Posteriormente É uma alegria muito grande Estarmos juntos Para começarmos esta semana E eu quero já começar Fazendo um convite para você Nós queremos que você Interaja conosco Através das nossas redes sociais Queremos que você Escreva no chat Que você fale exatamente Aquilo que você está precisando Aquilo que você está desejando Para que a gente possa Estar intercedendo Orando pelo seu pedido E pela sua necessidade E mais alguma coisa Que eu quero te dizer Que é muito importante Se você sente no seu coração O desejo de estudar a Bíblia Escreva também Nós temos uma equipe Toda preparada Para atender você Durante esta semana Então queremos Ter essa interação com você Isso é muito importante Para todos nós E esta semana Ela vai ser uma semana Muito especial Porque nós vamos aprender Através da Bíblia E através dos milagres Que foram relatados Na Palavra de Deus Lições muito importantes Para a nossa vida Cada noite Teremos uma lição especial Aprendizados incríveis Para que a gente possa Ter uma vida mais feliz Para que a gente possa De verdade encontrar A esperança que vem Através do olhar de Jesus E antes de falar Sobre o nosso milagre Eu quero deixar Para você É uma passagem Muito linda Para aquecer o seu coração Nesta noite Essa passagem Ela se encontra Em Filipenses 4 Nos versículos 6 E 7 Diz assim Não andem ansiosos Por coisa alguma Mas em tudo Pela oração e súplicas E com ação de graças Apresentem seus pedidos A Deus E a paz de Deus Que excede todo entendimento Guardará o coração E a mente de vocês Em Cristo Jesus Olha que linda Essa promessa E este conselho Não andem ansiosos Por coisa alguma Entregue tudo para Deus E a paz de Deus Virá em seu coração Neste momento então Que vamos abrir A nossa Bíblia Para estudarmos Sobre o milagre Desta noite Eu quero convidar você Mais uma vez A fechar os seus olhos Para orarmos E falarmos Com o nosso Deus Vamos orar? Querido Deus Que privilégio Estarmos aqui Nesta noite Onde estamos Abrindo a Tua Palavra Onde estamos Buscando a esperança E a paz Para que o nosso coração Possa ser confortado Querido Deus Esteja com todos Que estão nos ouvindo Que o Teu Santo Espírito Esteja com cada um Nos abençoe ao Pai Nestes momentos E fique conosco Em nome de Jesus Amém A história Desta noite Ela encontra-se em Segundo Reis 4 De 1 a 7 Eu quero que você abra Por favor A sua Bíblia E acompanhe comigo Essa leitura Nós lemos o seguinte Certo dia A mulher de um dos discípulos Dos profetas Ela foi falar a Eliseu Teu servo Meu marido morreu E tu sabes Que ele temia o Senhor Mas agora Veio um credor Que está querendo levar Meus dois filhos Como escravos Eliseu perguntou-lhe Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem Em sua casa E ela respondeu Tua serva Não tem nada Além de uma vasilha De azeite Então disse Eliseu Vá pedir emprestadas Vasilhas A todos os vizinhos Mas peça muitas Depois entre em casa Com seus filhos E feche a porta Derrame daquele azeite Em cada vasilha E vá separando As que você for enchendo Depois disso Ela foi embora Fechou-se em casa Com seus filhos E começou a encher as vasilhas Que eles lhe traziam Quando todas as vasilhas Estavam cheias Ela disse a um dos filhos Traga-me mais uma Mas Ele respondeu Já acabaram Então Então o azeite Parou de correr Ela foi E contou Tudo ao homem de Deus Que lhe disse Vá Vendo o azeite Pague suas dívidas E vocês Seus filhos Ainda poderão viver Do que sobrar A mulher Aqui nós encontramos A história De uma mulher Que ficou viúva E estava neste momento Sozinha Com seus dois filhos E também Estava com muitas dívidas Para serem pagas Ela ficou em desespero Porque os seus filhos Eles teriam que trabalhar Como escravos Para que essas dívidas Fossem pagas E ela então Procura Eliseu Ela sabia que Eliseu Era um servo de Deus Ela sabia também Que Eliseu Não tinha a menor condições Financeiras Para pagar as suas dívidas E nem era isso Que ela queria Mas ela tinha a certeza Que Eliseu Poderia fazer um milagre Para que a sua situação Fosse revertida Ela então Conversa com Eliseu Conta toda a sua história Eliseu ouve O que ela tem Para lhe dizer E daí pergunta O que ela tem E ela diz Que só tinha Um pouquinho de azeite Mas Eliseu Tem uma ideia Pede então Para que ela E os filhos saiam E peçam vasilhas emprestadas Muitas vasilhas vazias E ela faz isso Juntamente com os filhos Eles saem Pegam as vasilhas E fazem tudo aquilo Que o profeta pediu Que eles fizessem Eles entram em casa Eles fecham a porta E aí eles começam então A derramar o azeite Dentro das vasilhas E nós acabamos de ler Que enquanto existia A vasilha O azeite não parou Quando as vasilhas Vazias Acabaram O azeite também acabou Ela conta então Ao profeta Tudo o que havia acontecido E ele então Pede para que ela Vendesse todo aquele azeite E pagasse as suas dívidas E ainda Sobraria dinheiro Para que ela Pudesse viver Com seus filhos Olha que história Linda e emocionante Uma história de fé Mais uma história De milagre Que está relatada na Bíblia E na realidade Essa foi Uma história Que fez parte Dos 14 milagres Que estão escritos Na Bíblia Que Eliseu fez Quando ele viveu E aí então Essa mulher Começa a desfrutar Deste milagre Na sua vida Mas nós Hoje O que é que podemos Aprender Deste milagre O que é que nós podemos Aprender A primeira lição Que nós podemos tirar Se encontra No versículo 3 Onde nós lemos assim Então disse Eliseu Vai pedir emprestadas Vasilhas a todos os vizinhos Mas Peça Muitas Eliseu Faz um pedido Para aquela mulher Para que ela Saia da sua casa Para que ela Vá pegar As vasilhas Emprestadas Aqui entra A primeira lição Quando nós desejamos Que um milagre Aconteça Na nossa vida Essa é uma lição Muito importante Essa lição nos diz Que a inércia Ela é inimiga do milagre Para que o milagre Aconteça Na sua vida Você não pode Ficar parada Você não pode Ficar parado Nós entendemos Que Aquela mulher Fez a parte Que lhe cabia Sair da sua casa Pegar vasilhas Pedir emprestada Bater na porta Das vizinhas Era algo totalmente Possível para ela Então Juntamente com Seus filhos Eles fizeram A parte humana Para que o milagre Pudesse acontecer E isso Também acontece Na nossa vida Eu não sei Neste momento Qual é A fase Que você encontra Em relação A um milagre Que você tem buscado Não sei Em que momento Você se encontra Em relação Aquilo que você tem Buscado receber De Deus O que é que você tem Feito para que este milagre Aconteça na sua vida Eu quero que você entenda Que para que o milagre Aconteça O ser humano Precisa fazer a sua parte Para que Deus Faça a parte dele Nós fazemos a parte Que nos cabe E Deus faz a parte Que lhe cabe O possível Eu faço O impossível Deus faz por mim E é exatamente isso Que nós vemos acontecendo Nessa história Aquela viúva Fazendo Aquilo que lhe cabia E Deus então De uma forma linda Maravilhosa Ele atuou um milagre Eu não sei Se você Neste momento Encontra-se com algum Problema muito grande E está com seus braços Cruzados Esperando Que esse milagre Aconteça na sua vida De repente Eu não sei Né mas Você está esperando Que Deus faça algo especial Pelo seu casamento Pelos seus relacionamentos Pela sua vida profissional Mas você está parado Inerte Esperando Que este milagre Chegue na sua vida Então eu gostaria Que você guardasse Essa primeira lição Nesta noite Para que o milagre Aconteça Você precisa agir A inércia Ela é inimiga Do milagre Nós precisamos Lembrar disso Todas as vezes Que nós esperamos Um milagre de Deus Mas essa não é a única lição Que nós temos Para aprender nesta noite Nós temos Mais duas lições Importantíssimas Que nós vamos tirar Desta história Que acabamos de ler E a segunda A segunda lição Super importante Ela se encontra No versículo 4 Que diz assim O profeta Diz para aquela viúva Depois entre em sua casa Com seus filhos Feche a porta Derrame daquele azeite Em cada vasilha E vá separando As que você for enchendo O profeta pede Para que aquela mulher Juntamente com seus filhos Entre em casa Que eles fechem a porta E comecem então A derramar o azeite Nas vasilhas Esse é um momento Muito importante Dessa história Porque é exatamente Neste momento Que o milagre acontece É exatamente Neste momento Que Deus está ali Naquela casa Atuando Para que este milagre Possa acontecer De uma forma Extraordinária E é lindo Ver o que acontece Exatamente Quando eles entram E fecham a porta E ela começa A colocar aquele azeite Em todas as vasilhas E o azeite não para Eu posso imaginar A emoção Daquela viúva Juntamente com seus filhos Vivenciando aquele milagre Ali na frente deles E é lindo saber Que Deus faz a sua parte Quando nós fazemos A parte dele Ela fez a sua parte Ela confiou em Deus E Deus estava ali Fazendo a parte dele Tão especial Eu não sei O que é que você pensa Sobre essa questão Da viúva ter fechado A sua porta Aquele era um momento Muito íntimo Era um momento Dela Dos seus filhos E de Deus Somente eles Ali naquela casa Qual é a lição Que nós tiramos Para a nossa vida Em relação a isso? Quando eu quero Que o milagre Aconteça Na minha vida Eu preciso também Estar em comunhão Com Deus Eu preciso fechar A porta do meu quarto Estar em um momento Calmo, tranquilo Me relacionando com Deus Conversando com Ele Abrindo meu coração Para Ele Criando intimidade Com Ele Para que Ele possa entender Exatamente Tudo o que se passa Dentro do meu coração E ali Eu vou ajoelhar Adorar Conversar Clamar Se preciso for Entender O que Ele tem Para me dizer também É tão lindo Quando o ser humano Se rende aos pés Do Senhor Buscando força Buscando poder Entregando para Deus Tudo aquilo Que tira a sua paz Entregando para Deus Os sonhos do seu coração As necessidades Que muitas vezes São altamente impossíveis Para que a gente consiga Fechar a porta do seu quarto É criar conexão com Deus É criar intimidade com Ele É ter o privilégio De estar tão íntimo De Deus Que o seu coração Possa bater em sintonia Com o coração Dele E aí sim Você estará pronto Para receber o sim De Deus Se Ele assim Desejar na sua vida Ou o não de Deus Porque nem sempre Nós recebemos Exatamente aquilo Que nós estamos pedindo E nós precisamos Estar preparados Para isso também Quando se fala em milagres A gente precisa Estar preparados Precisamos estar preparados Para recebermos Tanto sim Como não E quando você Está prostrado Diante de Deus Você tem essa conexão Tão forte Que você entende Que a resposta dEle É aquilo que Ele deseja Para a sua vida Isso é muito importante Eu quero fazer uma pergunta Para você que está me ouvindo Quanto tempo faz Que você não fala com Deus? Quanto tempo faz Que você não abre O seu coração a Deus? É com você mesmo Que eu estou falando Nesse momento Faz tempo que você Não ora mais? Faz tempo que você Não conversa mais com Deus E não fala exatamente Tudo aquilo que está Tirando a sua paz? Que você não fala Para Ele Aquilo que você Deseja que Ele Faça na sua vida? Se isso está acontecendo Com você Eu gostaria que você Assim como a viúva Fez Desse prioridade Para Deus Que você pudesse Começar a falar com Deus A contar As suas necessidades Para Ele Se você Está longe de Deus Neste momento Tenha certeza Que Ele está muito Perto de você E que Ele deseja Te ajudar Nós temos mais uma lição Importante Para tirar da nossa vida Neste momento Essa lição É a terceira E a última lição Que nós vamos aprender Com este milagre Ela se encontra Ela se encontra No versículo 6 Que diz assim Quando todas as vasilhas Estavam cheias Ela disse a um dos filhos Traga-me mais uma Mas ele respondeu Já acabaram Então O azeite Parou de correr Essa lição É muito importante Essa lição Diz a respeito Do quanto você acredita No poder de Deus Então saiba Que o milagre Na sua vida Nunca será maior Do que a sua fé Eu vou repetir O milagre Que você está esperando Neste momento Ele nunca será maior Do que a sua fé Nessa história Nós vimos Que a viúva Ela fez algo Extraordinário Ela fez a sua parte De uma forma Muito bem feita Ela acreditou Nesse milagre E ela pegou Muitas vasilhas Nós não sabemos quantas Porque não é relatado Na Bíblia Mas o que a gente Entende ao ler Essa história É que se a viúva Naquele dia Se ela pegou Mil vasilhas Mil vasilhas Ficaram cheias Mas se ela pegou Dez vasilhas Apenas dez vasilhas Ficaram cheias Então é muito importante Que você entenda isso Para que o milagre Aconteça na sua vida Você precisa acreditar Você precisa ter fé Porque você pode Limitar o milagre Ou você pode Ampliar o milagre Na sua vida Depende da fé Que você tem Em seu coração Por isso que é muito Importante O passo anterior Que nós falamos Você estar conectado Com Deus Você estar Em comunhão com Deus Para que a sua fé Aumente Para que você confie De verdade No Deus Todo poderoso Que está no céu Que te conhece Que te ajuda É muito importante Que você tenha fé Naquilo que você Está pedindo Porque imagina Como é que você Pode receber algo Que nem você acredita Que pode conseguir Então guarde isso No seu coração Nunca O milagre Na sua vida Vai ser maior Do que a fé Que tem dentro Do seu coração E se nesse momento Falta fé Para você Peça a Deus Converse com ele Abra o seu coração Para ele É por isso que nós Estamos aqui juntos Nessa noite Para que a gente possa entender exatamente Qual é a parte Que nos cabe Enquanto seres humanos Para que milagres Aconteçam na nossa vida Para que bênçãos Cheguem até nós Então Neste momento Eu gostaria Que você pudesse Ampliar as bênçãos Na sua vida Através da fé Qual é o milagre Que você está esperando Qual é o milagre Que você está esperando Receber há tanto tempo Você sabe qual é Deus também sabe Então não se esqueça Para que o milagre Aconteça É muito importante Esses passos Serem dados Na sua vida Você precisa A primeira coisa Fazer a sua parte Porque a inércia Ela é inimiga Do milagre Você precisa Fazer a sua parte Para que o milagre Aconteça Você precisa Estar conectado Com Deus Você precisa Fechar a porta Do quarto Estar ali Orando Em contrição E não se esqueça Que o milagre Ele nunca Será maior Do que a fé Que você tem No seu coração Então Você precisa Acreditar No poder de Deus O meu desejo É que esta noite Tenha sido Muito especial Para você Que você possa Repensar Na sua vida Neste momento E entender De repente O porquê Que ainda Muitas coisas Não aconteceram Para você Peça que Deus Te dê fé Se achegue A Ele Faça a sua parte Isso é muito importante E aí tenha certeza Que através da fé E do poder De Deus Bençãos Extraordinárias Serão derramadas Na sua vida Este é um momento Muito especial Muito especial Porque você Vai ter o privilégio De conversar com Deus Algumas pessoas Já oraram Hoje à noite Mas agora Você vai orar Antes de você orar Você vai ouvir Uma música E eu gostaria Que você estivesse Em conexão com Deus Falando com Ele já Exatamente Aquilo que você necessita Gostaria que você Pudesse colocar Aos pés de Jesus Tudo aquilo Que você deseja E tudo aquilo Que tira a sua paz Nesse momento Eu quero convidar A Vanessa Para que ela venha Neste momento Cantar E eu gostaria Que você Então parasse E pensasse Exatamente Em tudo aquilo Que é necessário Fazer na sua vida Para que a bênção Seja real Eu quero que você Esteja Em conexão com Deus Ao ouvir esta música Neste momento Ao olhar Para mim Tudo que eu consigo ver É escuridão Tudo que parece ser É ilusão Que me aprisiona Quem só vive para si Ao olhar pra mim Sinto dores Sinto dores Tenho medo De não ser feliz São visíveis São visíveis os efeitos Do que eu tanto quis Já me feri demais Preciso olhar além Além de mim Além de coisas que perdi Preciso encontrar sentido Em minha cruz Preciso conhecer a história De outra cruz E quando olho para trás Sou levado a esquecer O que hoje choro E a mudar as orações Que hoje aro Eu consigo ver além Vem da minha cruz Quando olho para trás Noutra cruz Eu vejo Cristo Abrindo os braços Ganho forças Pra seguir Em novos passos Eu começo a entender O que virá Através dos planos Que Ele irá realizar Se eu apenas confiar Ao olhar atrás Vejo mais que simplesmente Uma condenação Vejo marcas Vejo morte Que me traz perdão Tudo que vivo aqui Ganha sentido Então E quando olho para trás Sou levado a esquecer O que hoje choro E a mudar as orações Que hoje aro Eu consigo ver além Da minha cruz Quando olho para trás Noutra cruz Eu vejo Cristo Abrindo os braços Ganho forças Pra seguir Em novos passos Eu começo a entender O que virá Através dos planos Que Ele irá Realizar Se eu apenas Confiar Vanessa Muito obrigada Por essa linda música Com certeza Tocou o nosso coração Eu quero pedir Que mais uma vez Você feche seus olhos Para que a gente entregue Tudo aquilo Que desejamos E necessitamos Nas mãos Do nosso querido E amado Salvador Vamos orar juntos? Querido Deus Que noite especial É essa que nós Estamos vivendo Quantas promessas Lindas nós já ouvimos Da Tua Palavra Quantas coisas Que nós já aprendemos Também nesta noite Agora Senhor Queremos pedir A Tua ajuda Para que possamos Colocar em prática Aquilo que nos falta Para que o milagre Aconteça Na nossa vida Senhor O Senhor Ouviu e já relatou Muitas orações Nesta noite Eu peço bondosamente Que o Senhor Possa abençoar Cada um E que cada oração Possa ser atendida De acordo com A Tua vontade Para a nossa vida Abençoe a todos Senhor Fique conosco Nos dê O Pai Um restante De noite Bem feliz E nos ajude Em todos os detalhes E em todas as questões Da nossa vida Em nome de Jesus Amém Desejo uma boa noite Para você E vou lhe aguardar Amanhã Desejo uma boa noite Amém Desejo uma boa noite Obrigado.